Responde ao tema central, Madeira, momentos mágicos. A Universidade da Madeira aposta na cooperação para ultrapassar as dificuldades financeiras. A fase de definição do plano estratégico do projeto Mares chegou ao fim, mais de três anos depois de ter começado. As áreas estratégicas foram já definidas. As Universidades da Madeira, Canárias e Açores vão apostar na investigação, desenvolvimento e inovação nas novas tecnologias e ciências do mar. O grande desafio agora é a obtenção de financiamento para que estas regiões se destaquem a nível europeu. E por isso, são parceiras. Não há praticamente, há muito pouco financiamento nacional e regional para estas áreas, devido à crise que enfrentamos. E nós tentamos balançar essa questão, fazendo este tipo de parcerias e tendo este tipo de plano, para nos posicionarmos de uma forma mais forte e segura na União Europeia. e, por exemplo, a partir de 2014, termos acesso mais fácil aos fundos que vão estar disponíveis no âmbito do Horizonte 2020 para estas áreas. Portanto, há uma estratégia comum. Teremos mais sucesso no futuro em captar investimento. O projeto Mares permitiu esta parceria. A cooperação é a estratégia adotada para contornar as dificuldades financeiras que as universidades atravessam. Os mestrados conjuntos, por exemplo, são iniciativas que, em princípio, sairão, certamente, de uma forma mais económica para cada universidade e permitirão o reprutamento dos estudantes em muito mais sítios do que atualmente. Este é um exemplo de como preservar ou até reforçar. Por exemplo, o mestrado da sustentabilidade poderá ser muito atrativo até para pessoas da Europa do Norte, que estão interessadas na Macaronésia, porque abrange todas as ilhas da Macaronésia. Mais de três anos depois do início dos trabalhos, está definido o plano do projeto Mares. A reunião final aconteceu na Universidade da Madeira.